Pela primeira vez, o Brasil voltou da Olimpíada Internacional de Matemática, realizada na Noruega, com duas medalhas de ouro. A competição é considerada uma das mais difíceis do mundo. Uma das medalhas de ouro veio com o Marcelo, que participa de Olimpíadas de Matemática desde que estava no sexto ano. Foi importante a Olimpíada para eu continuar, não parar de estudar matemática, querer sempre aprender mais e coisas novas. Quem também voltou da Noruega com a medalha dourada foi o Olavo. O estudante já tinha uma medalha de prata, decidiu se dedicar ainda mais e ganhou o ouro neste ano. É um resultado importante para o Brasil. Isso mostra que o Brasil, nas Olimpíadas, está mudando de patamar. Mais do que uma vitória dos estudantes, as duas medalhas representam um feito inédito para o país. Esta é a primeira vez que o time nacional levou duas medalhas de ouro. O Brasil também conquistou uma de prata, duas de bronze e uma menção honrosa. E ficou na 19ª posição no ranking geral desta edição, que reuniu 589 estudantes de 104 nações. A Olimpíada Internacional de Matemática é realizada desde 1959 e premia jovens estudantes do ensino médio de mais de 100 países. As equipes brasileiras já conquistaram 152 medalhas, sendo 13 de ouro, 53 de prata e 86 de bronze, além de 35 menções honrosas. Para chegar na Olimpíada Internacional, os alunos passam pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que conta com a participação de cerca de 18 mil alunos todos os anos. Os melhores são selecionados para a Olimpíada Brasileira de Matemática e os primeiros colocados vão para a competição no exterior. São estudantes que vão ser depois pesquisadores, que vão desenvolver novas tecnologias, que vão ser da área de finanças, da área, como eu coloquei anteriormente, tecnologia. São inúmeros os casos de estudantes que se destacaram na Olimpíada e construíram a partir daí vidas e carreiras muito ricas, muito bem sucedidas.